Música Entre as competências da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania está zelar pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência. No sentido de cumprir essa demanda, a Comissão recebeu integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santa Maria na manhã de quinta-feira, dia 2 de agosto, na sala de reuniões, vereador Lauro Machado. Os membros do Conselho entregaram um documento aos parlamentares com 10 reivindicações. A primeira foi a respeito de ter um plano entre a Prefeitura Municipal e as entidades que atendem pessoas com deficiência referente ao serviço e ao transporte. E depois várias outras questões, desde a questão das calçadas, brinquedos acessíveis, criação de cargos de terapeuta ocupacional e intérprete de sinais, o transporte adaptado para a pessoa com deficiência que deixa muito a desejar no município. O documento foi acolhido pela Comissão, que se comprometeu em intermediar as pautas do Conselho junto à Prefeitura, já que a maioria das reivindicações é de responsabilidade do Poder Executivo. A listagem que nós recebemos do Conselho, de 100% do que eles nos pediram, 95% é de competência do Executivo. Desde uma fiscalização mais efetiva nas calçadas, nós vamos intermediar, vamos buscar tudo aquilo que é possível imediato e o que não for imediato, seja a longo prazo, que a gente possa dar o pontapé inicial. Para debater as pautas do Conselho de forma mais ampla, parlamentares e conselheiros definiram a realização de uma audiência pública, no dia 24 de agosto, às 9 horas da manhã, no Plenário do Poder Legislativo. A audiência vai integrar as atividades da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que acontece de 21 a 28 deste mês. Legenda Adriana Zanotto